Oi, hein, tudo bem? Hoje eu queria ensinar vocês a fazer um cambão. É um aparelho pra conter cachorro bravo. Serve tanto pra gente que tá no dia a dia, às vezes você pegar um cachorro na rua, um cachorro que tá bravo, você quer pegar, ou você quer, às vezes, cuidar até do seu próprio cachorro, que tá bravo porque ele tá com dor, alguma coisa. E serve também pra veterinária. Você tem aquela Miss Gaia pra você assistir a aula? Peguei a Miss Gaia ali, mas na verdade, ela não é brava, vai ser só pra demonstrar como que funciona o cambão. Eu comprei pela internet, tá? Dois cambões bem bonitos, de aço, um outro de alumínio, e os dois deram problema, gente. Não recomendo, tá? Gastei quase 600 reais e não serviu pra nada, muito pelo contrário. Ele chegou a travar uma vez um deles, aí você imagina pra cortar um fio de aço segurando um cachorro bravo. Ele trava. Eu não recomendaria comprar, mas quem quiser comprar, fica à vontade. Então, ó, muito simples de você fazer um cambão. Um cano normal, ó, tá vendo? Claro, né? Tem que ser um cano que ele seja rígido. Porque segurando a cabeça do cachorro aqui, aí essa é a forma dele não chegar até você. Às vezes você quer aplicar uma injeção, né? Então, o cambão, ele realmente é muito útil, mas eu recomendo você fazer, ó. Pega uma corda normal. Ó, pode ser uma corda desmolinha, mas se tiver uma corda mais dura, é um pouco melhor depois pra você fazer a laçada. E aí você pega essas duas pontas da corda, passa nele aqui. É bem simples, gente, mas bem legal. Essa dica aí, se tivesse aprendido antes, eu tinha perdido 600 reais e ainda quase perdi um cachorro, viu? Porque eu travou na cabeça do cachorro, o cachorro super bravo, tentando morder. Aí quase asfixiou. Por sorte, eu tinha um alicate bem, bem forte. E a gente conseguiu cortar o fio de aço. E ainda quase fiquei sem a mão, porque o cachorro queria me morder. Tá? Mas, então, assim, pra que vocês não passem esse sufoco. Ó, tá vendo? Então, vai ficar uma cordinha assim. E a parte final, ó, a corda. Então, aqui que você vai comandar a frente. Então, você pega aqui, ó, vamos por a cabeça do cachorro, né? E puxa aqui a corda. Puxou, ele vai travar. E aí você consegue manusear ele sem que, ó, ele chegue até você, entendeu? Então, fica bem fácil pra fazer. E a hora que você precisar soltar, ele já solta direto assim, ó. Ele não vai fazer um laço que vai travar, que vai enforcar. Né? Então, assim, gente, muito prático. Simplesmente um cano e uma corda, você consegue fazer um cano de contenção. Senta lá, Miss Gaia. Senta. Vou mostrar que você é brava. Senta. Ó, um exemplo, tá? Então, aqui você pegaria o seu cachorro bravo. E seguraria aqui, ó. Tá vendo? Então, o que acontece? Mesmo que ele vem até você, você consegue ter essa distância, ó. É uma distância segura. Liga aí, que você tá de figura. Mostra você como que eu sou violenta. Fica aí, filha. Tá, viu que funcionou, né? Volta pra questão dessas... É obediente que é uma coisa maravilhosa. Aqui, ó. Vou poder. Senta. Senta pra mostrar que você é brava, filha. Senta. Desgada. Ó. Então, pera. Vai. Senta na cadeira. Senta na cadeira pra ganhar osso. Senta. Não é aí. Senta. Cadê? Vem. Senta. Desconforta. Vamos fingir que você é violenta. Agora vai, hein? Senão você estraga o meu vídeo, filho. Ó. Cão violento. Pai. Peguei. Presa em nome da lei. Tá vendo? Então, aqui, ó. Ai. Que violência! Que violência! Tá vendo? Moleza. Obrigada, filha, por ser minha auxiliada. Entendeu? Então, gente, facinho, moleza, ó. Um cano. Cano de PVC. Firme, rígido. E uma corda. Claro, se você pegar uma corda daquela um pouco mais densa, ela é mais fácil pra fazer a laçada. Então, funciona muito bem. E hoje, a Clínica Chique tem esse candão aqui, ó. Que eu gastei mais ou menos uns 12, 13 reais. Então, funciona. Gente, essa é a dica de hoje. Valeu, Deus abençoe e até o próximo vídeo.